Paz, Deus, tudo bem? Eu fiz o hino sete e meio em outro vídeo, mas não ficou legal, eu acabei excluindo ele aí, porque tá meio difícil. Então, vamos lá. A imagem da minha câmera tá horrorosa. Meu Deus do céu, olha, tá péssima. Mas, vamos lá. Então, assim, ele é um hino binário composto, tá, gente? Ele é um binário composto, ele não é um hino de seis tempos. Ele é um hino de dois movimentos, dois tempos compostos, com seis movimentos. Três movimentos cada tempo, tá? Isso é movimento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso é movimento. Aqui embaixo eu só bati duas vezes. Então, o que que conta no compasso? A hora que você bate aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. Isso é binário, entendeu? É a marcação que indica que o compasso é binário. Se o compasso é ternário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Entendeu? Isso é ternário. Isso é quaternário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Entendeu? É a marcação que vai indicar se o compasso é binário, é ternário ou quaternário, tá? É acentuação, na verdade, né? A hora que bate aqui. O resto, os que vêm pra cá são movimentos. É igual o compasso simples, ó. Um, e dois, e três, e quatro, e... Então, bate aqui, aqui em cima é tempo. Aqui em cima também é tempo, mas é meio tempo. Ó, um tempo aqui, meio aqui em cima. Um tempo aqui embaixo, meio aqui em cima. Tá certo? Então, vamos lá. Nesse, no 76, a mínima é a unidade de tempo, tá? Porque, como eu já expliquei, nos... Começou sofejada a sono. Ai, Jesus! Como eu já expliquei, é... A fórmula de compasso ali tá indicando a unidade de movimento, que faz o movimento, e o número de cima tá falando a quantidade desses movimentos, tá? Como ele é binário, ele tem dois tempos. Né? Dois tempos de quê? De mínima. Né? Então, vamos lá. A mínima pontuada ali vale um tempo. Então, ela vale o... Tá, tá... Então, tudo que for mínima pontuada... Tá, tá, tá... Tudo que for mínima sem um ponto, aí ela vale dois terços de tempo. Tá, ti, tá, ti, tá, ti. Ti é a semínima, que é a unidade de movimento, tá? Então, tudo que for... É... Semínima sem um ponto, tá... Tá, tá... Daqui pra baixo já é a semínima. Tá? Quando for só semínima, é a unidade de movimento. Então, tá, té, ti. 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 E tem a colcheia ali, que é o sexto de tempo. Tife. Ela pega bem aqui, ó. Tife. Você vai vir, ó. Tá, tife. Tá, tife. Ela vai pegar no mesmo lugar da semínima aqui. Ó, nesse espaço aqui. Só que aí você vai pegar esse tempo e dividir em dois, porque são duas colcheias, tá? Esse movimento, desculpa. Então, vamos lá. Eu vou fazer dentro da melodia primeiro, pra vocês irem acostumando. Depois, eu faço sem melodia. Tá bom? Então, vamos lá. Tá, 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 ti, tá. 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 Quando tem fermata, você não faz linguagem de ritmo que é assim, puxando aquela fermata, tá? Você segue, entendeu? Não faz, continua, entendeu? Ó, esse compasso aí que tem a fermata, eu vou fazer, tá certo? Segue ele assim. Agora eu vou fazer sem melodia. Tá, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá. Tá, te, ti, tá, ti, tá. Tá, te, ti, tá, ti. Ai, acho que eu me perdi, peraí. De novo, o segundo pentagrama, tá? Terceiro. Respira. Quarto. Entendeu? Entendeu? A mínima pontuada ligada numa semínima sem ponto, ela tem quase dois tempos. Tá? Salva ali pela pausa. Tá bom? Então, ó... E aqui, daqui pra baixo, pega a pausa. Tá... E aqui a pausa. Ok? Treina bastante que vocês aprendem. Tá bom? Se vocês forem solfejar o francês é aqui, ó. Um tempo, dois tempos. Separa a nota do primeiro tempo, é o Mi. A nota que cai no segundo tempo é o Sol. O segundo tempo é aqui. Então, o Sol tem que tá aqui, ó. Tá? A nota do primeiro tempo do... Terceiro compasso do primeiro pintagrama é um Fá. A nota do segundo tempo é um Si. Um Si tem que tá aqui, ó. Você separa certinho. É, pra quem tem muita dificuldade de solfejar... Pega o Inário. É bom deixar um Inário pra gente trabalhar em cima dele com várias... É... Marcar tudo o que for preciso, sabe? Unidade de tempo, unidade de compasso. Entendeu? É bom ter um Inário assim. Eu... Eu marco no meu Inário mesmo, que eu uso pra mim tocar, pra estudar, né? Tanto que esses dias eu fui levar o Inário numa visita. Santo Deus! Que vergonha. O Inário é tudo rabiscado. Marcando fórmula de compasso, unidade de tempo, velocidade... Santo de Israel. Vocês tem uma ideia de como que tava o Inário, né? E eu esqueci daquilo e levei o Inário na visita. Quando eu abri, eu queria... Enfiar debaixo do teclado. Mas tudo bem. É bom porque a gente nunca esquece. Tá? Então, aí o que vocês fazem? Pega o primeiro tempo, marca de uma cor. Faz um risco do primeiro tempo de uma cor. Nas dotas que vão pro segundo tempo, faz um risco de outra cor. Aí, vocês vão começar a associar o primeiro tempo com o segundo tempo. Isso é pra quem tem dificuldade. Aí, vocês começam assim. Sofeja só o primeiro tempo. Mi... Fá... Fá... Sol... Sol... Terinho. Depois, pega só o segundo tempo. Sol... Fá... Fá... Sido... Sol... E aí, vocês vão começar onde tá o primeiro e onde tá o segundo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Estudem bastante, tá? Aquilo que é difícil estudando, a gente aprende. Porque muitas vezes... Deus pode mostrar pra você. Você pode abrir o Inário aqui, ó. Deus mostrar tudinho pra você. Como que faz. Né? Mas, Deus quer de você o esforço. Tá? Deus fez isso comigo quando eu tava estudando Bona. Eu tava perto de fazer teste. Fazia muito, muito, muitos anos que eu estudava Bona. Não conseguia... Passar. Mas eu estudava. Tanto que a Bona ficava embaixo do meu travesseiro. Pra vocês terem uma ideia. Né? Eu deitava. Eu orava, deitava e ia estudar Bona. Uma hora. Uma hora, uma hora e meia. Eu tava estudando. Mas não adiantava. Não entrava na minha cabeça. Até um dia que o senhor mandou uma palavra e falou. Aquilo que é difícil, eu vou fazer fácil. E aí, eu abri a Bona. E... As notas iam... Deus iam... As notas iam surgindo na minha cabeça. Assim. Eu olhava pra nota e já sabia que nota que era. Tá? Mas isso foi por causa do que? Fazia muito, muito, muitos anos que eu estudava. E não entrava na minha cabeça. Entendeu? Mas não foi falta de estudar, não. Então, Deus quer um pouquinho de esforço da gente, né? Pra gente poder também dar valor naquilo que... Porque não é pra todo mundo que quer ser músico. Não é pra todo mundo que quer ser organista. Tá? Isso é dom pra poucos. Né? Mas é aquela parte lá. Deus te dá um talento. Né? E você egrangia... Ele. Deus te dá o dom, mas tá em nós aperfeiçoar ele. Tá bom? O dom vem de Deus, mas tá em nós aperfeiçoar ele. Esse irmão tava contando que um advogado... Olha, um advogado não conseguiu aprender a música. Entendeu? Então, pra vocês terem ideia, o dom que Deus deu pra vocês é um dom maravilhoso. Tá? Pra um, Deus dá um talento só. Pra um, Deus dá dois. Pra um, Deus dá cinco. Pra um, Deus dá dez. Né? Que, às vezes, é aquilo que ela precisa, que ele precisa pra poder entrar no céu. Às vezes, se Deus desse um só, ele não conseguiria. Então... Por isso que a gente fala, nossa, aquele irmão toca muito bem. Foi o dom que Deus deu pra ele. E é nisso aí que Deus segura ele na graça. Tá? Joinha? Então fica aqui o meu conselho. Deus abençoa. Depois eu faço um vídeo tocando esse hino. Tá bom? Faz Deus a todos. Tchau, tchau. Tchau.